Quando você vê um Ike Batista indo para a cadeia com o cabelo raspado, para mim foi chocante. Ele fala, caramba, assim, eu acho que à medida que essas coisas vão acontecendo, que o cara percebe uma elevada probabilidade de punição, primeiro, uma elevada probabilidade de ser pego, de punição, a coisa começa a mudar. Se você vê o Ike, ele começou numa estratégia de mercado privada, então ele começou captando no mercado privado, mas de repente ele percebeu que existem os políticos em torno, ele percebeu que ele poderia diversificar o grupo dele a partir desses contatos, ele começa a falar que o BNDES é o melhor banco do mundo. O que me preocupa em particular? Que a gente precisa fazer um reajuste dos benefícios do setor público, não tem jeito. Então tem a reforma da previdência, os benefícios diversos vão ter que ser cortados, reduzidos e assim por diante. E aí o apoio popular tende a ser menor. Por quê? Porque o povo até fala o seguinte, olha, eu vou me sacrificar por causa desses caras que roubaram, então a Lava Jato até atrapalha um pouco aí, né, porque ela gera um sinal de que o povo, olha, eu vou me sacrificar por causa desses caras. Eu acho que essa é a principal, vamos dizer assim, fragilidade do Brasil. Eu sinceramente não sei se a gente vai conseguir encampar essas reformas, dado essa sensação da população de estar sendo lesada há tanto tempo e agora vêm essas mesmas pessoas pedir para fazer sacrifícios. e agora a Lava Jato até atrapalha um pouco. E aí 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 O que é isso?